A decisão do STJ acatou o argumento da defesa, que diz que Marcelo Barberena está preso há quatro anos, desde que o crime aconteceu em 2015 e ainda não teve nenhum julgamento. É o chamado excesso de prazo. O pleno do STJ concordou, acatou e aí admitiu a soltura de Marcelo Barberena. Já é uma decisão em terceira instância, porque esse habeas corpus havia primeiro sido pedido em primeira instância e negado, em segunda e negado, e agora, chegando aí ao STJ, foi acatado. Ele ainda não foi solto, é uma decisão que precisa chegar nesse alvará de soltura em Aquiraz, onde ele está preso, porque ele foi transferido para Aquiraz, mas o caso está em Paracuru. A decisão primeiro vai a Paracuru e depois ao Tribunal de Justiça e em seguida é encaminhada ao local, à unidade prisional, onde ele está em Aquiraz. Mas tudo indica que amanhã ele deve ser solto. Nós conversamos com o advogado que dá mais detalhes desse processo. Nós demonstramos que havia efetivamente um excesso de prazos, porque ele está preso já há quase quatro anos e ainda não tem sequer data para que o juro possa se realizar. Marcelo Barberena é acusado de matar a esposa, Adriana Pessoa, e a filha de oito meses, Jade, numa casa de praia, em agosto de 2015, em Paracuru. A princípio, ele disse que se tratava de um assalto, que elas tinham sido assassinadas por um latrocínio, diante de uma situação de latrocínio. Depois, ele chegou a confessar o crime por diversas vezes. Agora, o argumento dos novos advogados de defesa que entraram recentemente no caso é de que ele é completamente inocente. Acompanhe. Nós pegamos o caso em junho de 2016. O fato aconteceu em agosto de 2015, certo? Então, nós pegamos o caso já bem avançado. Ele foi forçado a confessar, porque muitas vezes, durante a oitiva dele na delegacia, ele foi levado para ser escutado uma hora da manhã, duas horas da manhã, sem advogado, e colocado, inclusive, nos termos. Está no processo. Colocado no termo pela senhora delegada, de que ele não precisaria de delegado, porque ele é formado e tem curso superior, e, em razão disso, não precisaria de advogado. Então, enfim, diante de uma pressão psicológica dela, dessa, qualquer pessoa confessa. Tanto esse novo argumento de inocência, como a soltura de Marcelo Barberena, deixou a família de Adriana Pessoa e Jade, a bebê de oito meses, que foram assassinadas, bastante abalada. Nós conversamos com o pai de Adriana, que é quem tem a guarda legal da segunda filha do casal, a filha sobrevivente, hoje com 11 anos. Na época da tragédia, estava na casa e tinha sete anos. A família toda tem uma grande preocupação com relação, a partir de agora, com relação à soltura de Marcelo. Diante da coragem que ele teve, ou, se é que podemos falar isso em coragem, digamos, a covardia que ele teve, no sentido de matar a mulher dele e a própria filha, o que é que se pode esperar de um indivíduo desse? E nós temos, claro, nós não sabemos o que ele é capaz, ou podemos até saber. E, por isso, a nossa preocupação com ele é solto. Porque é um indivíduo muito perigoso, especialmente quando nós temos a filha dele, sobrevivente, está sob a nossa guarda, e é especialmente com ela, que foi muito traumatizada.